Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à sessão com o Keynote Speaker Carlos Coelho, Specialist in Brand Creation and Management. Bom dia. Não sei se o som está bom, se me estão a ouvir bem. Estão? Muito bem. Convidaram-me para vos acordar, não é? É basicamente quem abre as hostilidades depois do segundo dia de conferência tem essa missão. E de alguma forma a minha missão nas marcas é acordar as pessoas. Nas marcas em geral e em particular nestas marcas que são nosso património vivo. Vou-vos levar um bocadinho sobre a história das marcas, tentarmos perceber o que é uma marca, que ligação é que as artesanias, que ligação é que esta profundidade identitária tem a ver com este contexto mais moderno e mais comercial. E tentarmos todos fazer aqui alguma reflexão sobre aquilo que temos que fazer para que as coisas alterem, como ontem se discutia, o que é que nós precisamos de fazer para, de facto, transformar estas riquezas em riquezas do país. O que é uma marca? Todos vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Está a definir um território. É tão simples quanto isso. Fazer uma marca é definir um território. Porquê é que eu uso esta imagem? Como veem, está a fazer xixi num rio. A grande diferença que existe hoje para aquilo que acontecia no princípio do século passado ou no meio do século passado é que os territórios estão a mexer. A realidade de hoje não é necessariamente a da manhã e aquilo passa-se depressa, mas às vezes difícil de ver a olhos nus. Por isso, a primeiro conselho, a primeira lição que temos que tirar deste mundo que nos rodeia é que temos que estar sempre a fazer xixi para deixar a nossa marca. As marcas comerciais começaram precisamente como artesanias. Marca significa marcar e foi usada para definir a propriedade do gado. Então foram pegados nas iniciais dos proprietários, foram feitos monogramas, feitos em ferros e queimados os animais. Esse foi o princípio básico de um território sem marcas, onde era preciso definir a propriedade. Pouco mais à frente, isto imagina, em 1880, princípio do século passado, começaram a haver outras profissões, para além dos criadores de gado, começaram a haver, precisamente, algumas artesanias, alfaiates, carpinteiros. Então as marcas tiveram que cumprir uma segunda funcionalidade, ainda funcional. Surgiram, então, figurativas. Um martelo para o carpinteiro, uma tesoura para o alfaiate e cumpriram uma função de distinguir as diferentes profissões. Em 1950 começaram a aparecer muitos criadores de gado, muitos alfaiates e muitos carpinteiros. Começou a haver concorrência. Então as marcas tiveram que começar a encontrar outras linguagens. Nesta minha alegoria das casas de banho, chama a atenção para um aspecto muito importante, que é, não adianta termos, acharmos que temos alguma coisa muito boa para vender, se não conseguirmos que entrem na nossa casa de banho e não na casa de banho dos outros. Há muitas portas no mercado. Por isso as marcas tiveram que começar a comunicar, tiveram que começar a seduzir, para que nós, consumidores, sejamos capazes de fazer escolhas antes sequer de conhecer as coisas. As portas estão fechadas. Nós só vemos, normalmente, o que se passa depois de as escolhermos. Há aqui uma alteração de contexto. Estamos todos ligados. Há uma alteração de território em termos concretos. Somos hoje uma rede de pessoas. Estamos aqui em Gondomar. Aquilo que se está a passar aqui não se está a passar apenas aqui. Estão câmaras, podem estar ligados. Podemos estar a ser vistos e ouvidos noutros sítios do planeta. Por enquanto, ainda neste planeta. É talvez a primeira vez que temos uma democracia planetária. Ou seja, que as pessoas, que nós todos, temos uma forma de nos expressar publicamente e chegar a algum lado. E por isso alteram-se alguns dos princípios básicos da nossa existência, sendo que um deles, o facto de estarmos ligados, passou a ser fundamental. Isso faz com que haja uma alteração, uma certa dissonância geracional entre aqueles que vivem completamente ligados e que entenderam este mundo novo. E aqueles... Eu tenho 55 anos, porque estou ali no meio entre a geração que não é a geração digital. E, portanto, quando eu nasci não havia computadores. Quando eu me formei não havia nada disso. Não havia telefones. E a geração Z, que vive ligada e que pensa imaterial. O que é que isto tem produzido nas marcas? Uso muito esta imagem que permite-me dizer que aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali, porque a outra metade está aí. Ou seja, mais de metade daquilo que se diz sobre uma marca não é da responsabilidade dessa marca. Mais de metade daquilo que se diz sobre nós não é da nossa responsabilidade. Somos nós que vamos à net e dizemos bem ou dizemos mal, ou dizemos que tivemos uma boa ou uma má experiência. Por isso, para fazer o double arch da nossa pessoa, das nossas marcas, do nosso país, é preciso controlar metade e seduzir a outra metade. E se dizemos que o digital torna as coisas menos reais? Pois eu acho que é o contrário. O digital permite-nos ter mais realidade das coisas. Há um aspecto engraçado que eu quis partilhar aqui convosco, que é a própria dimensão do país. Nós dizemos, ah, somos um país muito pequenino. Não sei se já viram esta contraposição real do país no nosso planeta. Quando comparamos com o Brasil, somos muito mais pequenos. Mas comparamos com a Europa, somos muito maiores. Nós estamos habituados a ver assim o globo, assim redondinho. Portanto, a realidade permite-nos olhar para a realidade ou a virtualidade permite-nos olhar para as coisas de outra forma. Depois nós somos ensinados, e é engraçado, neste painel, onde vou estar com a Rita a falar de propósito e de essência, que eu venho aqui desafiar-vos nesta questão da essência. Somos educados para nos preocuparmos com o que é essencial, com o que é racional, deixando-o supérfluo para, enfim, para nunca lhe tocarmos como um pecado. Eu venho desafiar-vos a pensar o contrário. Nós vivemos numa sociedade que vemos para crer. A virtualidade permite-nos acreditar que o que vemos é real. Certo? A importância que passou a ter a perceção, como nunca antes na história da humanidade, é extraordinária. Este é um debate simples. Eu gosto de vinho, eu gosto de brincar com isto, e pergunto sempre, o que é que é mais importante? É o copo ou é o vinho? Somos ensinados para dizer que é o vinho, certo? Ou seja, não, não, a qualidade do vinho é extraordinária. Pois eu desafio-vos a beber um vinho extraordinário, num copo nojento. E vejam a qualidade do vinho. Nós precisamos das duas coisas. Eu uso este exemplo, que já tem muitos anos, do azeite português. Nesta sala, toda a gente concorda que o azeite português é extraordinário. Certo? Sabem como é que funciona o mercado do azeite? Traders internacionais vêm a Portugal comprar azeite extraordinário português a granel para colocar no mercado internacional, com rótulos italianos. O exemplo que eu vou dar em euros é só para simplificar, porque é pior. Um litro de azeite extraordinário português com um rótulo português vale 2 euros. O mesmo litro de azeite extraordinário português com um rótulo espanhol vale 4 euros. O mesmo litro de azeite português extraordinário com um rótulo italiano vale 8 euros. Nós achamos que o nosso azeite é extraordinário. O mundo não acha. Os italianos começaram há 100 anos a convencer que as suas coisas são extraordinárias, que o seu azeite é extraordinário. Por isso, qualquer coisa que ponham dentro de uma garrafa, que diga Itália, o mundo acredita e vende mais caro. A qualidade percebida é essencial. E aquilo que eu vejo nas artesanias, sejam ele qual é o seu posicionamento, e em muitas outras áreas, é que nós trabalhamos em qualidade despercebida. Trabalhamos em qualidade intrínseca e esquecemos-nos de que metade desse valor está nos olhos dos outros. Este atleta está a fazer uma posição que dificilmente vai conseguir repetir. E ninguém está a olhar para ele. Isso tem acontecido em quase todas as nossas indústrias. E chegamos a dizer orgulhosamente que, num teste cego, os nossos sapatos valem mais que os italianos. Devíamos ter vergonha disso. Porque, se são melhores em prova cega, deviam ser mais caros. E ser mais caro significa pagar melhor às pessoas. Certo? E ser mais caro significa ter empresas mais viáveis e ter um país mais rico. Por isso, temos que pensar bem o que é que é supérfluo e o que é que é essencial. O que é que é uma marca? Gosto de explicar de muitas formas. Pegando nos sapatos. Os sapatos altos explicam bem o que é uma marca. Porque não são precisos. Certo? Os sapatos altos não são precisos. Alguém que analise. Imagina que vinha um extraterrestre. Chegava ao planeta Terra, chegava aqui a Portugal e ia fazer uma fábrica de sapatos. E nunca ia fazer saltos altos. País, calçada portuguesa, sinuoso. Ia fazer-se uns sapatos com umas bolhas grandes para ser muito confortável. E depois a empresa ia falir. Porque não tinha entendido a natureza humana. Os saltos altos equilibram aquilo que me permite explicar do ponto de vista mais técnico os quatro quadrantes das marcas. Ou seja, os sapatos permitem a uma mulher ficar mais bonita, sentir-se melhor consigo própria com os outros e dão mais ou menos para andar. Certo? Ou seja, cumprem a funcionalidade funcional. Simplificando. Uma marca tem que responder a uma funcionalidade concreta, a uma necessidade do mercado, a um preço adequado, num sítio certo. Ok, compreendemos. Funcionalidade tem que estar certa. Mas nós não somos seres racionais. Nós não existimos para cumprir apenas as nossas necessidades. Nós somos seres de juízo estético. Nós consumimos estética e lemos o mundo pela estética. Portanto, o posicionamento estético de cada marca tem que ser feito em função do posicionamento que essa marca quer e não do gosto. Não dizer ah, eu gosto muito disto ou gosto mais daquilo ou tenho mais ou menos sensibilidade. A sensibilidade não é uma questão de género. É outra das coisas que também devemos opor. As mulheres não têm mais sensibilidade que os homens. Mas há um mito na sociedade que é um homem que é considerado que tenha mais sensibilidade o que é que lhe chamam? É maricado, certo? Porque apresenta ali alguma coisa. Quando está na sua natureza que se expressa naturalmente de outra forma. depois somos seres de emoções. Pensamos com o estômago. Os asiáticos explicam o que é o second brain, certo? E gozam um bocadinho connosco porque dizem bom, vocês não não aceitam que de facto as emoções se processam no hemisfério sul mas o que é certo é que se borram de medo e sentem borboletas no estômago, certo? E portanto têm uma série de expressões na própria linguagem que vos permite verbalizar isso. Somos seres de emoções não somos seres de razões. Por último o quadrante social. O quadrante social durante muito tempo foi desconsiderado. Dizíamos que era o quadrante da Madre Teresa de Calcutá porque era muito importante mas não era sexy. E portanto as marcas não se queriam associar. Hoje encontramos no quadrante social o principal olhar a principal responsabilidade e a principal oportunidade para fazer negócios. Nós quando consumidores vamos votar com a carteira. Aquilo que eu vos quero dizer é as marcas que se começaram por quadrantes funcionais as marcas que são mais valiosas eu dou-vos por exemplo o exemplo da Apple é forte em quê? No quadrante estético e no quadrante emocional. Certo? As novas marcas os novos desafios são do quadrante do sul são ser mais emocionais e sobretudo serem seres sociais com mais importância. Isto está alinhado com as preocupações dos consumidores talvez dos mais novos do que dos mais velhos o consumo ético é cada vez mais forte mais de 80% dos consumidores assumem que vão comprar ou vão trocar de marca por marcas que sejam socialmente responsáveis. Já não é mais possível que o mundo esteja dividido em sociedades ricas e pobres e onde se desenvolvam grandes marcas a troco de escravatura e outro tipo de práticas empresariais que não sejam viáveis. Vivemos numa sociedade de marcas se alguém aqui nesta sala ainda tiver dúvidas vou tentar ainda ser mais dramático para que se convertam ao princípio das marcas os produtos são marcas os serviços são marcas as cidades são marcas os países são marcas os terroristas querem ser marcas já ouviram falar da Isis a Isis declarou que queria ser a Apple do terrorismo mata as pessoas sempre da mesma maneira veste-se sempre da mesma maneira usa-se sempre as mesmas armas aparece sempre no mesmo carro entendeu que uma marca é persistência coerência resiliência e sabem porque é que faz isso porque quer ser líder e ser líder em que? na angariação de fundos para a sua causa e na angariação de pessoas para se matarem pela sua causa e tem conseguido nós precisamos das marcas para nos expressar certamente conhecem esta marca meia dúzia de pessoas reuniram-se para contestar sobre o preço dos combustíveis como muitos outros sítios do mundo criaram uma manifestação qual é a diferença destes para outros? é que pegaram num ícone e fizeram a sua marca criaram um berço para a sua ideologia ressignificaram uma coisa que todos temos no porta-bagagens do nosso carro e fizeram um statement já muitos outros tinham queimado os campos ilíseos nenhum dos outros tinham tido tanto peso na sociedade talvez só na revolução francesa que isso tivesse que isso tivesse acontecido é de tal modo importante a sua marca que eventualmente vai influenciar outras isto do nosso país quando nós falamos em artesanias quando nós fazemos este summit estamos a falar de bens coletivos será um país uma marca ou o que é que é uma marca de um país? uma marca de um país é certamente uma questão identitária mas não é ou seja daquilo que nós somos da nossa história da nossa cultura da nossa geografia mas não é disso que falamos apenas não é uma questão nacionalista é uma questão de qual é o impacto que a nossa marca tem na nossa economia uma marca forte valoriza os nossos produtos uma marca fraca continuará a fazer-nos discutir décimas nós continuamos com uma história que depende do exterior precisamos sempre de legitimação exterior mas mesmo assim não tem sido fácil o melhor chefe do mundo veio a Portugal e disse Portugal tem o melhor peixe do mundo aliás ele disse duas coisas disse Portugal tem o melhor peixe e o melhor marisco do mundo e se perguntarmos a algum dos portugueses ah vocês têm o melhor peixe ah mais ou menos eu até ontem comi um que até não estava muito bom além da legitimização do exterior não acreditamos que de facto somos bons em algumas coisas e que não acreditamos que o nosso país é muito fixe porquê? porque a nossa relação no caso com o mar é uma relação de pobreza de tristeza e de morte é uma relação de ditadura certo? e mesmo em casos como a Nazaré que tem um posicionamento diferente hoje era assim que se viam até há pouco tempo foi assim que foram construídos no regime salazarista foram construídos icons tentando mostrar este país entristecido e que via no seu fado foi preciso três cavalas fazerem um tubo com o Kelly Slater para fazer disparar o canhão da Nazaré que levou Portugal às primeiras páginas do mundo o canhão sempre lá esteve certo? o canhão sempre lá esteve até já tinha sido surfado qual é que foi a principal diferença? foi a perspectiva já viram esta onda de outra perspectiva? já viram? ela não tem este impacto é o canhão e a perspectiva nós temos de descobrir qual é o canhão surfável na nossa atividade e depois dar-lhe a perspectiva certa mudando virando olhando de outro lado para perceber qual é a forma que a qualidade percebida mais impacta a qualidade real como é que nós estamos neste país de retalhos que de artesanias de diversas naturezas as artesanias verbais do nosso país são uma das são uma das nossas grandes grandes qualidades é que nos rimos talvez um dia nos orgulhemos de termos esta esta capacidade de verbalizar estes nomes extraordinários mas o que é certo é que continuamos a deixar o país na merda certo a dizer mal a não ser capaz de aceitar que podemos ser muito bons e sobretudo a despir-nos do passado recente com a revolução acabámos com o nosso passado com a entrada na Europa basicamente comprámos as marcas dos outros e deitámos as nossas todas fora agora há uns anos houve uma crise veio muita gente de fora a dizer que afinal nós éramos bons e estamos aos poucos a fazer uma reconciliação com o nosso país mas não entendemos ainda bem os nossos tesouros os tesouros que se bordam em Guimarães ou que se bordam em seda em Castelo Branco ou que se bordam com a inocência de Vila Verde o que estamos a fazê-los é que eles acabam feitos na China vendidos ao desbarato um bem que é de todos e que nós não nos revoltamos que nós não nos indignamos e que nós não protegemos as artesanias aquilo que é a minha experiência de percorrer o país eu antes de começar a conferência vou dar aqui uma volta e dizer porra que orgulho as pessoas que estão aqui estes artesãos extraordinários pois não é estes que eu conheço os que eu conheço estão em vias de extinção são velhinhos não têm quase ninguém que os apoie estão perdidos nas suas aldeias ou nas suas vias ou nas suas vilas são as avózinhas ou os avózinhos que fazem coisas extraordinárias mas que vivem com o síndrome do comprador que a quem vai lá vai-lhes tentar comprar ainda mais barato ninguém vai lá dizer não você precisa de valorizar as suas coisas não peça 20 euros peça 40 não peça 40 peça 60 se demora 3 dias a fazer ou se demora 4 dias a fazer tem que valorizar o seu trabalho temos que decidir se queremos ter mestres ou se vamos ser filantropos se vamos fazer projetos de parcerias de design eu sou designer de formação mas vamos fazer isto para verem que eu vou desmerecer o design sendo a minha formação design eu acho que nós não precisamos precisamos mas não é a principal questão de juntar o design com a artesania nós precisamos primeiro precisamos de valorizar os mestres ontem dizia creio que a artesão da fundação Ricardo Espírito Santo que um dia vai ser mestre que idade é que você tem? 20? 27 a maior parte dos jovens em Portugal com 23 anos são mestres sabiam? são mestres em coisa nenhuma estão 3 anos numa universidade fazem um trabalho muitas vezes copiado da internet e depois ter um mestrado você vai ter que trabalhar uma série de anos para ser mestre certo? isso além de ser injusto não é correto nem para si nem para o nosso país e portanto eu não sou a favor dos projetos que são financiados por filantropia ou por associações ou por fundações acredito no interesse económico real acredito que os mestres são de facto mestres e têm que ser valorizados pelo seu trabalho por isso temos que ou proteger ou aceitar que a maioria das nossas artesanias vão ser extintas fala-se muito em cestaria na aldeia de Gonçalo existiam mais de 300 sesteiros há 30 anos hoje deve haver 5 ou 6 e que continuam a vender coisas a 20 euros e a 15 euros e a vender onde? nas feiras no chão como se a vendia há tanto tempo como se vendia há tanto tempo quando temos um país ligado no mundo quando podemos levar estas pessoas a todo lado e depois há outro aspecto que eu não entendo eu gosto muito deste artista mas não entendo nós não damos valor às artesanias e achamos extraordinário um artista pegar no lixo e fazer uma obra de arte porque se chama arte e não se chama artesanato porque se chamasse artesanato seria uma porcaria porque é apenas lixo certo? então temos de ter cuidado com as palavras e como qualificamos as coisas para continuarmos a ser todos diferentes precisamos de ser um bocadinho mais iguais nas oportunidades precisamos de facto de ter apoios mas da economia real não apoios não apoios falsos se formos campeões no futebol porque é que não podemos ser campeões nesta indústria? esta foi a sala da Homo Faber a sala da Europa para quem lá esteve viu que a presença portuguesa era boa mas muitíssimo muitíssimo tímida muitíssimo 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 tímida nós que temos a história mais antiga da Europa já pensaram? como é que é possível que isso aconteça dessa forma? se calhar precisamos de falar em filigrandias precisamos de ter ambição nas nossas pequenas coisas são as nossas pequenas coisas que fazem a nossa grande diferença eu acredito que o mundo vai ser dividido claramente em dois dois grandes movimentos aquilo que vai ser feito por robôs e aquilo que vai ser feito à mão o que vai ser feito por máquinas vai ser massificado vai ser barato e vai ser disponível para podermos ter todos acesso o que vai ser à mão vai ser caro vai ser essencial vai ser aquilo que vai transmitir a nossa essência e por isso temos que trabalhar e por isso temos que trabalhar na valorização destas mãos destas mãos de obras portuguesas que ainda existem e que ainda têm possibilidade de se desenvolver a artesania a artesania é uma indústria a artesania é uma indústria tramada a indústria dos textos tem para quem trabalha nela sabe que tem um vocabulário extraordinário que me permitiu aqui escrever que as marcas são tramas de coragem entrelaçadas com ordeduras de intuição os textos têm estas tramas e estas ordeduras e estas misturas que é aquilo que nós temos que fazer para conseguir ter sucesso e se calhar temos que unir para qualificar talvez seja das poucas coisas que nós fazemos muito mal que é que é de facto ser capaz de unir esta indústria para que no conjunto se possa qualificar nós que somos somos um cabaz de genialidades de norte a sul do país dos Açores à Madeira somos mesmo nós somos talvez a seguir a Tailândia o país do mundo com mais diversidade por metro quadrado e esse metro quadrado de geografia traduz-se em história traduz-se em cultura e essa cultura traduz-se em saberes que nos permitem fazer coisas Portugal foi o berço do mundo para quem não se lembra mais mundo houvera mais mundo nós procurá mais mundo nós estaríamos levámos ao mundo trouxemos mundo para outro mundo missionizámos o mundo e trouxemos para Portugal e se neste percurso uma marca não é um ponto de chegada é um caminho nosso tem quase novecentos anos mas é um fogo que arde sem se ver desculpem partilhar isto desta forma ou da minha visão de quase emergência para estes temas mas há um Portugal extraordinário genial a arder mas que não se vê não se vê e não pode ser apagado com água são incêndios invisíveis que estão em perigo de extinção que são coisas que há duas ou três pessoas que fazem ou quatro ou cinco e que já são mais velhotas e que não querem explicar a ninguém e sabem porquê que as pessoas não querem explicar a ninguém porque não pagam impostos eu quando vou visitar um artesão a primeira coisa que eu fazia um programa no Imagens de Marca sobre durante bastante tempo sobre sobre estas matérias e aquilo que nós encontrávamos quando chegávamos com a equipe eu tinha que dizer olha eu não sou das finanças eu não sou das finanças porque a primeira coisa que me diziam era não pode filmar não filma a minha cara não sou porquê? porque as atividades das artesanias eram todas vistas como complementos de salário as pessoas tinham outros outros empregos ou estavam no subsídio de desemprego e não passavam recibos e portanto é uma atividade de economia paralela e que para ser reintegrada tem que ser reintegrada com todos os aspectos aquilo ai desculpem que isto está a andar aquilo que isto andou tanto desculpem isto é mesmo assim isto anda para trás ah anda para trás quando se carrega no sítio para andar para trás estão a ver as máquinas as máquinas são realmente estúpidas é verdade as máquinas só fazem aquilo que nós dizemos nós é que podemos andar para trás sem ter que carregar no botão que anda para trás bom então desculpem que eu perdi-me agora aqui um bocadinho mas então o que é que eu queria o que é que eu queria dizer com isso de facto temos um perigo de extinção e um desinteresse económico por esse desenvolvimento dessas dessas atividades preocupa-me a inovação mas preocupa-me que a inovação destrua o passado é preciso ter muito cuidado quando nós vamos inovar e vamos deixar para trás aquilo que continuamos nós que temos uma história extraordinária mal contada ou então contada pelos outros não sei se viram esta façanha os espanhóis começaram a falar da viagem de circunnavegação do Fernão Magalhães dizendo que era deles e portanto naturalmente que lhes dava que lhes dava muito jeito que a viagem fosse fosse apenas deles e gostava de vos falar aqui de um caso da importância do alinhamento identitário dizemos assim ah mas isto das tradições e da economia como é que nós como é que nós fazemos isso toda a gente conhece toda a gente conhece certo cavalo de rei em dia de triunfo nosso mais belo exemplar da nossa indústria zootécnica certo um turista equestra gastará em Portugal no mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos três vezes mais do que um golfista fomos capazes de desenvolver a indústria do golf não somos capazes de desenvolver a indústria equestre que está na nossa história na nossa cultura e na nossa geografia conheço quem eu tenha feito com muito 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 sucesso não percebo o que é que estamos à espera sabem o que é que estão a fazer com os lusitanos estão-se a exportar os garanhões para mercados como o Brasil Estados Unidos à Alemanha e sabem como é que se exportam para ser mais barato injetam-se os embriões dos garanhões em coelhas para ser mais barato o transporte estamos a delapidar a nossa história os nossos tesouros temos que amplificar a nossa tradição somos nós que estamos aqui hoje que temos que fazer isso não podemos estar à espera de ninguém e parece que nos esquecemos de quem fomos nós que fomos pioneiros estes senhores foram à lua quem é que foram os primeiros astronautas quem é que foram os primeiros portugueses a viajar pelas estrelas a quem é que estes senhores rezam Fernão Magalhães e muitos outros descobridores portugueses que podiam estar aqui amanhã toda a amassar-vos em particular o Fernão Magalhães que descobriu que o mundo era um arquipélago lembra-se que as marcas são sonhos do homem perpetuados na economia e por isso antes de serem rendimentos são sentimentos ontem falava-se que as artesanias concretizam sentimentos no processo pelas mãos das das próprias pessoas por isso precisamos de continuar a contar a nossa história e como é que se conta uma história para fazer uma marca gosto deste exemplo alguém leu as mil e uma noites alguém todas só aos bocadinhos a mil e uma noites é um livro que eu recomendo são nove volumes com mil e uma histórias vem o verão e portanto tem tempo suficiente para ler mas eu vou sintetizar é a história de um rei que tinha muitas raparigas todas as noites dormia com uma e matava-a não sei se era por falta de espaço ou porque tinha muito toque o que é certo é que fazias é uma brincadeira até que chegou a vez da Xerazade que era linda de morrer e que não queria morrer então o que é que ela fez começou a contar ao rei uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte fazer uma marca é isso se não queremos morrer todos os dias temos que contar uma história muito sedutora, que não termina e continua sempre no dia seguinte. A nossa história, a nossa marca, começa a ter algumas coisas, mas ainda tem muitas marcas dos outros. Estão a ver aquela coisa da legitimação que fazemos e que estamos na Hermes, e que estamos nestas coisas e que estamos nas outras. Ainda temos muita falta. Esta brincadeira brasileira tem, mas está faltando, está a ver? Ou seja, nós temos, temos muito talento, temos isto, temos aquilo, mas o que é certo é que está a faltar ambição. Está a faltar capacidade de ver nestas pequenas coisas grandiosidades. E porque gosto muito de ir a outros sítios procurar ensinamentos do marketing, este dos sermões do Padre António Vieira, e talvez uma das coisas mais importantes para todo este cenário que aqui temos, em termos de reflexão, é porque é que nos vendemos tão baratos? Porque é que nos julgamos tão caros? E depois, quando chega à concretização, quando chega ao posicionamento, preço dos nossos produtos, nós dizemos, ah, pois, pois é, se calhar me tocar, se calhar não vão comprar. Somos muito bons, então temos que o fazer. Esta é a ceia dos diabos, não sei se conhecem. Isto é aquilo que fazemos às nossas coisas. Reunimos-nos para dizer mal das coisas e matamos os nossos galos. Temos que terminar com este tipo de... Este é de um artesão extraordinário de Barcelos, que já morreu, mas que os filhos continuam, e não querem passar a ninguém. São os irmãos Inverno, Inverno, creio eu. Não querem passar a ninguém a sua arte, porque essa é a sua proteção. É disso que eles ganham. Não vão passar a ninguém. Não há um entendimento comum e eles não são mais valorizados por isso. Temos que pôr economia na artesania. Mas a economia não pode ser o único drive. O Churchill, quando estava no meio da guerra, foram-lhe perguntar, no esforço da guerra, disseram, senhor primeiro-ministro, temos que juntar aqui os esforços da guerra e, portanto, temos que terminar o orçamento da cultura, temos que acabar com o orçamento da cultura. E ele respondeu, se vamos acabar com a cultura, para que é que vamos ganhar a guerra? Nós temos que equilibrar poesia com a economia. Para alterar drasticamente a nossa realidade. Lembre-se do meu menino a fazer xixi no princípio da apresentação. O facto de estarmos bem hoje não significa que estejamos bem amanhã, mas podemos mudar drasticamente essa realidade. A alteração não tem que ser incremental. Pode ser exponencial. Pode ser quântica. Nós podemos, de facto, mudar as coisas. E temos que fazer uma pergunta, temos que fazer algumas perguntas muito difíceis. Não é apenas quem é Portugal, é de quem é Portugal. Eu fico sempre muito preocupado quando dizem, ah, já viste? Que giro! O Lobotin fez uma coisa, veio viver para Portugal e fez uma coisa baseada em Lisboa. E eu disse assim, ok, ele pagou a quem para fazer isso? Não estou a sugerir que ele tivesse que pagar, ou se calhar estou. Nós temos que cuidar do nosso bem público, que é a nossa marca. Se nós não a rentabilizarmos, há quem o vá fazer. Porque está habituado a fazê-lo. Nada contra o Lobotin. Precisamos dos nossos Lobotins para que a riqueza fique em Portugal. Portugal, que, pelas palavras do poeta, aqui no manuscrito do Fernando Pessoa, nos deiçou uma mensagem. Uma mensagem, que não quer ser aqui demasiado místico, que fala do Quinto Império, a mim importa-me é, sobretudo, ser o império da imaginação. À medida que o mundo está mais virtual, começamos a perceber como é que isso se pode fazer. Ou seja, que a nossa escala real não depende de nós voltarmos a ser uma potência global naquilo que nos leva ao nível do pensamento. Mas temos que fazer uma pergunta sacramental aqui nesta audiência e nesta summit. Quem é que quer continuar a desenvolver atividades que são desqualificadas socialmente? A questão das artesanias, a questão do luxo, mas das artesanias, não está apenas em termos de dinheiro. Não está apenas em pagar mais. Mas em qualificar as pessoas que decidem usar as suas mãos para fazer coisas extraordinárias. Não podemos estar cegos àquilo que está a passar. Não chega amor. É preciso visão. As marcas se forem maltratadas, morrem muito novas. Se forem bem tratadas, podem viver para sempre. Nós temos um país genial, capaz de ser uma grande imaginação. Muito obrigado e bom dia. Obrigado.